Irmão Irmão, irmão Do meu coração Sempre protetor É sua missão Conserta meus brinquedos Enfrenta os meus medos E alto ele canta Comigo o dia inteiro Irmão, irmão Do meu coração Sempre protetor É sua missão Me ajuda a pedalar E gosta de brincar Coisas que eu gosto Saímos pra comprar Irmão, irmão Do meu coração Sempre protetor É sua missão Sempre ao meu lado Por onde eu andar E sempre brincando Querendo me assustar Irmão, irmão Do meu coração Sempre protetor É sua missão Sei que estará Quando eu precisar Conte sempre comigo Meu irmão querido Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Tubarão Tibarão, tubarão, tubarão Mamãe, tubarão, tubarão, tubarão Tubarão, papai tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Vovó tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Vovô tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Vou caçar, vou caçar, vou caçar, vou caçar Foge, 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 foge São de salvos, são de salvos, são de salvos, são de salvos É o fim, é o fim, é o fim Você está dormindo? Você está dormindo, você está dormindo Irmão John, irmão John Os senos tocando, os senos tocando Din, din, tom, din, din, tom Você está dormindo, você está dormindo Irmão John, irmão John Os senos tocando, os senos tocando Din, din, tom, din, din, tom Você está dormindo, você está dormindo Irmão John, irmão John Os senos tocando, os senos tocando Din, din, tom, din, din, tom Você está dormindo, você está dormindo Irmão John, irmão John Os senos tocando, os senos tocando Din, din, tom, din, din, tom Sete dias da semana A semana tem sete dias O primeiro dia de trabalho é a segunda Começamos na segunda, depois vem terça-feira Segunda-feira, terça-feira é o começo da semana A semana tem sete dias Depois de terça vem quarta-feira E na sequência quinta-feira Depois de terça é quarta-feira, em seguida quinta-feira Quarta-feira, quinta-feira, são meio da semana Finalmente é sexta-feira A semana tem sete dias O fim de semana começa no sábado É sábado, domingo já vem É fim de semana, podemos viajar também A semana tem sete dias Lá, 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 lá Poli tinha uma boneca Poli tinha uma boneca que estava doente Ela ligou para o médico pra vir urgente O médico chegou com seu jalepe, uma mala E na porta ele bateu com um ratatá-tá-tá-tá-tá Sacudindo a cabeça Ele olhava pra boneca Ele disse, dona Poli, já com ela pra soneca Escreveu num papel alguns medicamentos Voltarei amanhã para o pagamento Poli tinha uma boneca Poli tinha uma boneca que estava doente Ela ligou para o médico pra vir urgente O médico chegou com seu jaleco e uma mala E na porta ele bateu com um ratatatata Sacudindo a cabeça ele olhava pra boneca Ele disse Dona Polly já com ela pra soneca Escreveu num papel alguns medicamentos Voltarei amanhã para o pagamento O Moço do Bolinho Vocês conhecem o Moço do Bolinho O Moço do Bolinho, o Moço do Bolinho Vocês conhecem o Moço do Bolinho Que vive aqui pertinho Sim, conhecemos o Moço do Bolinho O Moço do Bolinho, o Moço do Bolinho Sim, conhecemos o Moço do Bolinho Que vive aqui pertinho Vocês conhecem o Moço do Bolinho, o Moço do Bolinho O Moço do Bolinho, o Moço do Bolinho Vocês conhecem o Moço do Bolinho Que vive aqui pertinho Sim, conhecemos o Moço do Bolinho, o Moço do Bolinho Sim, conhecemos o Moço do Bolinho, o Moço do Bolinho, o Moço do Bolinho Vocês conhecem o Moço do Bolinho, o Moço do Bolinho, o Moço do Bolinho Sim, conhecemos o Moço do Bolinho, o Moço do Bolinho, o Moço do Bolinho Vocês conhecem o Moço do Bolinho, o Moço do Bolinho, o Moço do Bolinho Sim, conhecemos o Moço do Bolinho, o Moço do Bolinho, o Moço do Bolinho Vocês conhecem o Moço do Bolinho, o Moço do Bolinho Que vive aqui pertinho Sim, conhecemos o moço do bolinho, o moço do bolinho, o moço do bolinho Sim, conhecemos o moço do bolinho que vive aqui pertinho Vocês conhecem o moço do bolinho, o moço do bolinho, o moço do bolinho Vocês conhecem o moço do bolinho que vive aqui pertinho Sim, conhecemos o moço do bolinho O moço do bolinho, o moço do bolinho Sim, conhecemos o moço do bolinho que vive aqui pertinho